oi gente tudo bem com vocês sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e hoje eu trago uma receita bem diferente deliciosa para o café da tarde para o café da manhã tenho certeza que você vai amar essa receitinha então bora para o passo a passo muito fácil e muito simples então bora começar aqui vou precisar de 2 ovos 3 colheres bem cheias de açúcar uma pitada de sal peguei só um pouquinho na mão e aqui eu vou colocar duas colheres de óleo pode ser também azeite eu deixei separado aqui 100 ml de leite integral 200 gramas de farinha de trigo vou colocando aqui aos poucos essa é uma farinha de trigo com fermento tá gente se você usar farinha de trigo sem fermento adicione meia tampinha de fermento e a massa já tá quase pronta agora eu vou adicionar metade de um limão são duas colheres bem cheias de suco de limão e a massa já está pronta fica desse jeito bora agora lá no fogão para a gente fazer essa delícia que é bem rápida para o cafezinho né dá para fazer aí para o café da manhã da tarde nossa gente fica bom demais com o cafezinho coloquei aqui a frigideira já untada com óleo é antiaderente mas é bom colocar pelo menos na primeira vez um pouquinho de óleo depois não precisa colocar mais óleo eu vou usar a gente para fazer essa receitinha funil eu vou usar aqui um funil que eu tenho aqui na minha casa vou colocar a massa no funil e vou fazer desse jeito vou soltar a gente devagarzinho a massa aqui dentro da frigideira tampei com o dedo o funil estou soltando a massa aos poucos deixe até a massa começar a dar bolinha assim que der bolinha é hora de virar a massa não deixe fogo alto tá o fogo precisa ser bem baixinho é igual fogo da gente fazer panqueca bem baixinho para não queimar e é só isso deixe de um lado por uns minutos assim que começar a dar uns furinhos é porque já está assado vire de outro lado e assim eu vou fazer com toda essa massa finalizando aqui a nossa receitinha de hoje gente olha a quantidade que rendeu rendeu bastante fica uma delícia eu tenho certeza se fizer aí na sua casa todos vão amar se gostou do vídeo não esquece de deixar o joinha para me ajudar eu vou ficando por aqui beijão para você e até o próximo vídeo tchau gente